Paródia da Semana Especial de Natal Ela foi, você não fui eu Lá no pé de Goiaba você vai encontrar A pastor e Jesus sempre a conversar A estrela estava com o lula livre E o Boulos de Esponta com o sol de esplendor E o Ciro Gomes, pra evitar sua perda Declamava pra esquerda lindos versos de amor Linda Petista Do Haddad e da Manuela Feminista Todas as artistas que tem A Frida Kahlo sempre em seu olhar E as professoras Que chamam doutrinadoras Sei que o Haddad não ganhou Mas não vamos desanimar Sei que o Haddad não ganhou Mas não vamos desanimar Eu pensei que o socialismo era um presente de Papai Noel Um velhinho de vermelho parecido com Karl Marx Dando livros de papel Já faz tempo que eu pedi Mas meu socialismo nunca vem Com certeza já morreu Lá no leste europeu E sobrou só o que tem Papai Noel Papai Karl Marx Explica pra mim Como é que se faz Pro mundo mudar Não leve a mão Vou ser literal Comece o trabalho Pleno capital Fora capital E próspera luta de classes Em 2019 Até lá Tchau 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 Tchau